Mas rasurado, como é que eu faço pra fazer uma animação bonita, colorida, bem fluida, bem majestosa, bem incrível? Mas agora não aquelas animações palito feinha, e sim uma animação encorpada, bonita, finalizada. Então, nesse vídeo você verá como fazer uma animação bonita de forma fácil usando somente o celular. Parte 3 Fala rapaziada, beleza? Vamos embora então com essa animação do Naruto que tá chave. Nós produzimos até aqui, olha como tá fluindo esse Naruto, tá muito top. Então galera, vamos dar continuidade nessa animação nesse vídeo aqui, beleza? Vamos lá. Antes da gente dar continuidade, também eu preciso lembrar a vocês que se vocês não assistiram a parte 1 e a parte 2, os links estão na descrição e também tá no card aqui do vídeo, pra que você possa primeiro fazer essas partes pra depois assistir esse vídeo, porque a parte 3 é a etapa final, né? Beleza? Mais uma coisa, meus amigos. Eu não quero enrolar muito, eu só quero pedir desculpas, tá? Porque realmente eu gosto muito de trazer conteúdo pra vocês e não queria ter enrolado, mas deixa eu explicar o que aconteceu. A última animação que eu fiz, ela corrompeu, então... Meio que eu tive que fazer de novo, entendeu? O vídeo também. Então é a segunda vez que eu tô gravando, eu ia postar bem antes pra vocês, há mais de um mês, mas aí me corrompeu e me deixou na depressão, né? A animação já é uma bagaça meio difícil de fazer, né? E ainda o vídeo corrompe, aí desanima o caboclo. Mas vamos lá, sem enrolação, galera. Vamos dar continuidade nessa parte 3 pra gente finalizar esse Naruto que já tá meio que finalizado. Então, o que que a gente vai fazer aqui, ó? Deixa eu só despausar essa correria aqui. Como a nossa animação é na parte 2, a gente já fez os retoques finais, né? Aqui ela já tá no máximo que ela poderia estar em seus traços. Agora a gente vai pra parte de colorir. Então essa parte 3 basicamente vai se resumir em colorir e colocar um cenário aqui pra gente finalizar essa animação. Eu vou começar com a parte de pintura. Eu vou mostrar pra vocês como que eu posso tá colorindo esse Naruto aqui pra ficar legalzinho. Bom, a gente vem aqui no balde de tinta, né? Que é igual do Paint. E escolhe as cores. Ah, lembrando, galera, que eu já criei aqui um pack de cor do Naruto. Eu vou mostrar, mas eu vou criar de novo só pra vocês verem. Vocês vão clicar nesse mais aqui embaixo. Vou mostrar aqui pra vocês. Beleza? Aí tá tudo zerado as tintas. Aí vocês pegam e colecionam as tintas que vocês vão usar, entendeu? Eu vou usar uma cor de pele aqui. Cadê? Cor de pele pro Naruto. Aqui, ó. Essa aqui vai ser a pele do Naruto. O cabelo amarelo. Então vou colocar amarelo. A brusa alaranjada, ó. Vocês vão selecionando a cor aqui. E o azul, né? Não pode faltar. Bandana, etc. E eu não sei que cor mais que eu vou tá usando por enquanto. Ah, vou colocar o branco aqui, beleza? Pré-definição 6 tá marcada aqui em cima. Tá vendo? Eu vou segurar nela pra renomear. Vou colocar Naruto nela agora aqui, ó. Naruto. Vou colocar Naruto com 2 O. É porque eu já tinha feito um Naruto. Então agora eu vou usar esse. Naruto com 2 O aqui. Beleza? Como eu tô com esse pack de pré-definição. A gente vai dar continuidade. Galera, tem uma coisinha que eu preciso lembrar vocês, ó. Olhem aí. Percebam que só tem uma camada no vídeo. Porque eu excluí as outras duas camadas, né? Porque não ia ser necessário. Pode excluir as outras, tá bom? Vamos, então. A gente vai clicar aqui na tinta. Vamos começar com a blusa dele, né? Cadê o laranja? A gente vai pintar só a roupa, todas as partes laranjas, entendeu? É muito mais... Tem gente que prefere pintar... Ah, vou pintar esse Naruto inteiro. Vou pintar a blusa. Depois vou chegar e vou pintar o cabelo. Entendeu? Vou pintar o cabelo. Mas não é assim que funciona, galera. Porque isso demora muito mais do que você simplesmente pegar e pintar só a blusa. Faz todos os quadros com a blusa. Depois você volta com o cabelo. Depois com a bandana. Porque a sua coordenação motora vai responder melhor, entendeu? Vai otimizar o seu tempo. Então vamos lá. Vamos pintar só as partes laranjas, né? Já vi aqui que aconteceu um problema. Quando isso acontece é quando a tinta está vazando. O que você tem que fazer? Você tem que descobrir por onde a tinta está vazando. E aqui, debaixo da perna dele está vazando. E aqui também não está emendado. Como assim? Eu vou explicar para vocês. Vocês pegam a caneta e fecham esses cantinhos. Que estão vazando. É tipo como se fosse água a tinta, entendeu? Se você fechar esses cantinhos e depois vier aqui e pintar de novo. Já não vai vazar mais, entendeu? Então quando isso acontecer tu já sabe que é tinta que está vazando. Demorou? O que mais que tem de laranja? Acho que é só... Por enquanto é só isso, entendeu? Vamos para o quadro 2. Pode desativar a cebola agora. Porque vai ficar confundindo a vista, entendeu? Desativa a cebola. E vamos lá. Pintando, pintando, pintando. Tudo que for laranja. Aqui na manga também. Eu vou dar uma acelerada aqui no vídeo. Na questão de pintura aqui. E depois a gente volta, beleza? Para economizar o tempo. Mas você vai pintando todos os quadros. Galera. Já pintei as partes laranjas do Naruto. Eu vou dar um play aqui para vocês verem. E é o seguinte. Agora eu vou mudar de cor, entendeu? Eu voltei lá no quadro 1. E vou usar o azul, né? Que vai ser a botinha dele. A botinha ninja. E a bandana, né? Que vai ser esse azul escuro. Depois a gente tem que pegar um azul claro. Ah, tem essa parte da roupa do Naruto clássico. Que se eu não me engano é azul também. Então eu vou fazer desse jeito. Não tenho certeza se é realmente assim. Mas eu vou fazer assim. É, eu acho que... Eu acho que era assim. Sim. Ou não, né? Acho que era branco, cara, esse meio. Eu vou dar uma olhada aqui na imagem da internet e já volto, beleza? Acabei de olhar esse fiá da mãe aqui. E esse meio aqui é laranjado, cara, mesmo. Esse meio aqui não é azul. Então vai ficar laranjado esse peitoral do meio. Fiá da mãe. Beleza. Agora eu vou pintar de azul aqui, né? Todas as partes dele. E vou fazer isso com todos os tons de pele. Na hora que chegar no rosto eu vou mostrar pra vocês uma manha importante, beleza? Beleza? Então, colegas. Eu acabei de terminar aqui a nossa pintura. E, ó, perceba que o nosso Naruto tá pintado. Porém o olho dele tá um pouco esquisito. E é agora que eu vou mostrar a manha pra vocês. O que que acontece? Esse olho... Você vai ter que usar o lápis. Porque ele não tá fechado, né? Então você vai ter que usar o lápis e colocar na cor branca. O lápis não, a caneta. Aí o que que tu vai fazer? Tu vai fechar aqui as partes brancas do olho, entendeu? Tu vai fechar aqui, ó. Eu já vou contornar aqui. Aqui e aqui, ó. Vai fechar todas as partes brancas. Beleza. Fiz em todos, ó. Agora tu vem com o balde de tinta na cor branca, né? E vem aqui, ó. Eita! Não deu certo, não. Foi que... Olha o que aconteceu. Então vamos partir pro segundo plano. É pegar o lápis. Eu vou aumentar a ponta. Tá em dois. Eu vou aumentar em quatro. E você vai... Basicamente vai fazer e pintar aqui o cantinho do olho. Perceba que agora vai ficar natural, ó. Entendeu? Porque não pode tá em cor de pele aqui dentro do olho. Tem que tá branco. Beleza. O nosso Naruto já tá top, né? Você acha que tá finalizada essa pintura? Não está. Por quê? Porque na animação tem uma coisa chamada iluminação. Que é o que a gente vai fazer agora. A gente vai trabalhar com sombras e com brilho de uma forma básica. Entendeu? Que eu sempre faço nos meus desenhos. Tu vai pegar esse... Essa caneta aqui, ó. Tá? Que ela tem uma transparência. E tu vai pegar a cor preta. Tá beleza? E ó... Porra, pelo amor de... Eu não consigo... A transparência dela no 72, como é que é? Entendeu? A gente vai diminuir... Essa transparência... Pra... Um, doze tá forte. Sete. Onze. Pra onze, ó. Vou deixar no onze. E o tamanho da ponta do lápis... Vou deixar... No... Dezenove. Beleza? E o que você vai fazer? Desde o primeiro desenho lá... Deixa eu voltar no primeiro. Tu vai pegar... E vai contornar... Em cima do seu desenho aqui, ó. Porém... Só em um lado. Por exemplo, ó. Só nas partes das costas dos membros dele. Ah, é. Detalhe. Deixa eu voltar aqui que eu tô fazendo errado. Vamos fazer isso na segunda camada, ó. É mais seguro. Depois você pode... Depois eu explico o porquê, ó. Apertei no mais, ó. E nasceu uma camada. Tá? O nome tá camada sete. Mas é a camada dois. Pode olhar aqui no cantinho. Tá? O que você vai fazer? Tu vai pegar... E vai fazer aqui... Nessa camada dois aqui, por mais seguro... Se tiver aí, você só vai apagar na camada de cima, entendeu? E vai começar a fazer aqui... As sombras, ó. Perceba que já vai ficando... Parecendo mais profissional, entendeu? Com as sombrinhas. Aqui debaixo da perna. Sempre de um lado, ó. Não faça sombra desse lado e faça aqui na frente. Fica uma coisa estranha. É só em um canto do personagem, ó. Só nas costas que eu tô fazendo, entendeu? Aqui na brusa dele. E o cabelo na parte de trás aqui, ó. Dele, entendeu? Na bandana, tu vai fazer assim... Ó, já vai aparecer uma coisa mais 3D. E aqui, né? Aqui no ouvido e no canto do rosto também. E você vai trabalhando a sombra. Aí você vai no quadro dois e vai fazer a mesma coisa, tá? Então, ó. A nossa sombra tá basicamente feita, ó. Fiz em todos os quadros, né? Os traços. E a animação já fica mais bonita, assim. Em questão de coloração. E agora o brilho. Na onde que vocês acham que vão brilho? Né? Na onde vocês acham que vai brilhar? A roupa dele que vai brilhar? Não. Não é a roupa, não. Tem duas coisas que vai brilhar. 3, 2, 1, vou falar. A bandana, que é metal. Então, ela tem o brilho dela. Aqui, eu já vou fazer o risquinho aqui, ó. Esse é o brilhinho da bandana. E o olho. O olho, todo mundo sabe que tem a bolinha branca, né? É o show de bolinha branca. Que é o brilho, ó. Fazer aqui na bandana. O risquinho dela e a bolinha branca do olho. Só peguei a caneta. Coloquei na cor branca e fui fazendo, né? Olha aqui. Na verdade, esqueci de fazer sombra em um desenho aqui, né? Vou finalizar aqui pra vocês. Então, você faz a bolinha branca e o risquinho da bandana em todos os desenhos, beleza? E olha só. O nosso Naruto já está colorido com sombra e com brilho, né? Muito mais legal. E o que mais que tá faltando nessa animação? Só pra gente finalizar. Bom, eu acho que o vídeo tá longo. Mas dá tempo de eu fazer uma coisa. Colocar o cenário aqui, né? Eu poderia muito bem desenhar o cenário pra vocês, né? Mas eu vou deixar pra um próximo vídeo como que eu vou desenhar. A parte de eu desenhando. Então, eu vou pegar um cenário que já existe do Naruto e vou colocar aqui pra vocês verem como que a gente importa um cenário em movimento aqui pra finalizar essa animação. Bom, vocês vão vir aqui e vão criar uma nova camada, apertando mais, e vai arrastar ela lá por último, pra que ela fique por baixo, entendeu? Não é mesclar. Não, não é mesclar, garoto. Vai pra baixo. Então, vamos porra essa aqui pra cima. Aqui, ó. Beleza, eu consegui. Camada 8. Essa camada 8 aqui vai ser o cenário. Que, na verdade, é a camada 1, entendeu? Porque ela tá por baixo de todos. Camada 2 é o Naruto e a 3 é as sombrinhas. Bom, eu vou vir aqui nos três pontinhos e vou aqui em adicionar imagem, né? Vai lá, vai direcionar pra minha galeria. Né? Tem umas fotos aqui. E eu vou pegar a foto da imagem que eu quero. Que é esse cenário aqui, entendeu? Eu vou fazer uma coisa também. Eu vou apertar aqui nessa porcentagem, não pra escolher, mas pra deixar invisível essas duas camadas, que eu vou trabalhar só com o cenário, entendeu? Vou pegar o laço, vou circular esse cenário e vou esticar ele bastantão aqui. Esticar, 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 né? E voilá, tá esticadão. Deixa eu só diminuir ele aqui um pouco. Depois que você esticar, que ele ficar desse tamanho esticado aqui, o que que tu vai fazer? Tu vai só aumentar ele sem mexer aqui pra cima, não é pra aumentar a parte de cima, entendeu? Assim, você vai pegar e vai puxar essa ponta aqui dele, ó. Essa ponta que você vai puxando pra dimensão dele alcançar o tamanho do quadro aqui total, né? Não alcançou ainda. Aqui, ó. Aperta nesse botão aqui de colar, de copiar. Aperta aqui algumas vezes, né? Se volta lá no primeiro quadro que tem que ser. Aí tu cola ela aqui, move ela de forma que ela fique aqui no começo, beleza? Depois tu vai vir no segundo quadro e vai arrastar uma porcentagem dela pra cá, entendeu? Aí você aperta de novo aqui, ó. No botão de copiar. Vem no terceiro quadro e cola. E arrasta a porcentagem pra cá, entendeu? Vem no quarto quadro e cola. Arrasta a porcentagem dela. Copia. Cola. Arrasta a porcentagem dela. Copia. Cola por cima. E arrasta a porcentagem dela. Você vai regulando a sua imagem. Mas isso é o suficiente pra tu fazer um cenário em movimento sem muito esforço, entendeu? Aí, beleza. Feito isso, tu vai ativar as outras duas camadas e vai dar um play pra você ver que já parece que ele tá correndo em um cenário, entendeu? Não ficou muito maravilhoso porque, como eu disse, né? Era pra fazer um cenário... Era pra gente mesmo desenhar um cenário. Mas aqui parece que ele tá dando a velocidade do flash mesmo aqui, entendeu? Essa porra, mano! Perceba duas coisas que aconteceu, que entregou. As partes que a gente não pintou de branco ficou invisível, ó. A faixa dele e essa parte aqui da blusa dele. Então a gente vai ter que voltar no quadro que tá o Naruto, que é o quadro 2. E vamos pintar essas partes de branco, tá? A parte branca, ela sempre vai ser pintada depois do cenário, né? Que você vai localizar onde que tá. Olha como que o nosso Naruto tá correndo já, entendeu? Eu tenho que dar um jeito nesse cenário aqui porque ele não ficou lá muito bonito. Parece que o Naruto tá na velocidade da luz. Eu vou fazer um próximo vídeo só mostrando um cenário bem bonitinho pra vocês fluido, tá? Mas já ficou legal a nossa animação, ó. Nosso Naruto correndo. Eu vou mostrar um último detalhe aqui no vídeo, pra ele não ficar muito longo, que é a sensação de velocidade. Você vê naquela camada que tu fez sombra? Lá. Eu gosto de... É que eu gosto, galera, de ensinar vocês certo, entendeu? Eu gosto de acrescentar coisa, não é pra complicar. Mas é pra ensinar vocês a fazer animação pra que a sua mente fique criativa, entendeu? Aí, ó. A cor já tá branca na caneta e o tamanho da pão do lápis tá 1. Aí tu vai ativar a régua e vai fazer esses riscos aqui, ó. Na parte de cima e vai riscar a parte de baixo com a régua ativada, entendeu? Tu vai fazer isso em basicamente todos os quadros. A parte de baixo, ó. A parte de cima. A parte de baixo. E finalizamos. Vamos dar uma olhada no resultado da nossa animação. Como é que tá? 1, 2, 3 e... Olha, isso aqui, galera. Começou com um palitinho. Vocês têm noção? Eu tô muito orgulhoso. Obrigado por todos que acompanharam essa série de três vídeos da animação mais fácil do mundo. Que começamos com apenas três desenhos, cara. E terminamos com isso, ó. O processo de animação não é tão difícil, né? Você tem que ter resistência. Porque você ganha de animação por resistência, entendeu? E a gente resistiu aqui os três episódios. E olha o nosso resultado final, cara. Que legal, mano. Eu vou postar esse vídeo. Tô com muita alegria. Espero que vocês gostem, né? Esperam que peçam mais dicas aí, né? Nos comentários, entendeu? Não esquece, ó. Pelo amor de Deus. Tem muita gente saindo do vídeo sem se inscrever no canal. Então, se inscreve no canal, garoto. Porque essa aqui só é uma das milhares de animações que estão por vir. Se você não se inscrever, você pode estar perdendo as próximas dicas. Se você ficou até o final do vídeo, é porque você gosta. Você gosta de animação. Então, já pega e se inscreve aí no canal. Você não vai perder nada. Você só tá ganhando, tá bom? E vai me ajudar muito, cara. Muito obrigado pela atenção. Vai lá no Fipaclip desenhar também. Fazer sua animação, entendeu? Espero que tenham gostado dessa série, né? E obrigado pela atenção. Falou, meus amigos. E aí